Fala meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez mais um vídeo de cozinha que vocês tanto amam, tanto gostam E mano, onde lê os comentários dos meus vídeos, vocês acham que eu não leio, mas eu leio sim E muita gente me pediu pra que eu fizesse nuggets de salgadinho Que eu pegasse alguns salgadinhos e fizesse nuggets Então mano, já deixa muito seu like se você gosta desses vídeos Já se inscreve aqui no canal, clicando no botão de se inscrever e no sininho pra não perder nenhum vídeo E mano, lê o seguinte, pra ajudar um pouco no trabalho também, pra ajudar um pouco a comer Eu decidi chamar uma pessoa que vocês, mano, vocês gostam um pouco dela Hum, que não é comidinha comigo mesmo Por que você sempre aparece no meu lugar? Volta e aparece em outro lugar? Outra pessoa que vocês gostam, o Zé Uhul Ai, eu vou ficar aqui parado É, fica... É eu Nossa, cada vez que... Mas, mano, a gente comprou aqui, na verdade, sobrou de um outro vídeo que a gente gravou Onde, tipo assim, tem vários salgadinhos A gente fez isso ontem, não foi? Foi ontem Ontem E a gente embrulhou tudo certinho, tá aberto agora porque a gente desprendeu tudo Mas, mano, tá aqui o salgadinho Muito bom, né? Tá bonzinho Muito bom Mas, enfim, rapaziada, o que a gente vai fazer? Eu comprei sacão aqui de nuggets Então, assistente, pode abrir Mas ele vai fazer voar nuggets pra casa Olha a cara dele É fácil fazer isso aqui, ó, Rafa Vou te ensinar um jeito bem fácil, ó Você pega Eu acho que era, mas não... Coloca a faca aqui E abre aí Tadá Nuggets prontos E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar algumas vasilhas E numa delas a gente vai colocar alguns ovos Sabe quebrar ovo, rapaz? Então, eu quebro um, você quebra outro Porque eu quero ver você quebrando, ó Bate aqui na pontinha Faz uma rachadura Pode cair casca Abre aqui, ó Rapaz Anos de prática Será que dois tá bom? Não, tem que ter mais Acho que mais um, né? É Boa, abriu Tem que bater, não tem? Exatamente Um garfinho Não, vamos fazer bonito, por favor Eu vou fazer um fuê aqui Ah, o que que é fuê? O fuê é pra bater, ó Que da hora Você vai fazer um pouquinho? Uhum, vamos fazer isso aqui Batedeira Bom, mas isso aqui é pra bater ovo mesmo? Massa de ovo? É, essas coisas Hum, entendi Mas como que a gente vai fazer pra poder ver isso? Só jogar um nuggets aqui? Eu acho que já tá bom Não, não, não Ainda não Mas tá bom, não tá? Ah, tá bom E agora eu quero que você escolha um salgadinho, Ravonha, pra gente fazer aqui Doritos Doritos? Ok Eu vou escolher o meu que vai ser de requeijão E o C, Zé? Você tem que escolher um agora Eu vou escolher um? É Eu quero esse aqui, ó Apimentadinho Esse aqui é desse? Vai ficar bom, hein? Vamos comer salgadinho E um pra gente fazer bem diferente A gente vai fazer aqui de cebolitos Esses aqui são outros sabores que acabaram sobrando Zezinho Oi Tudo seu? Você pode arrebentar de comer tudo, tá? Muito obrigado E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um método tailandês É, de trituração A gente tem esse negócio aqui pra socar alho E pra gente não ficar quebrando, tipo, dentro do pacotinho O que que eu vou fazer? Vou jogar um salgadinho aqui E ó Que massa! Espertinho, senhor Ó, mano, o negócio vai filézinho, ó Doritos é o seu favorito, não é? Ó, como é, ó Ó, pronta, gente Já tem um pouco aqui, ó Eu acho que não é o suficiente, mas ó Não vai fazer muito, vai? Vai fazer esse saco inteiro? Não, a gente vai fazer pra gente cimentar, né? Mas isso aqui, ó Isso aqui mói bem, mano Acho que mói Ó, foi rapidinho Ó, vão de novo, ó E pior que é gostoso de fazer Olha isso ASMR Hum, dá pra dormir Tá É, eu vou falar Não é o que você ia falar, Zé? Nada, eu prefiro ficar quieto Deixa quieto Mano, vai muito fácil assim Você não pode deixar escorrer e voar tudo pro alto Pronto, ó, eu acho que o meu aqui de requeijão está bom Eu faço isso, então Todo seu Cada um faz o seu Hum, deixa eu pegar um pouquinho Vou pegar Nossa, que massa Gostosinha Uhum Mano, é muito da hora fazer isso É gostoso Sabe o que é o pior? Que antes de fazer o vídeo eu não tinha pensado Eu lembrei agora O quê? Que dava pra moer nisso aí É tipo um pilão Tá todo durante, parece que fica um pouco mais grosso O senhor virou mais pó É que eu usei muita força com a mãe Hum, então eu vou fazer força Se eu fizer força eu vou quebrar isso aqui Eu acho que assim já tá bom, já fica da hora Já vai grudar, tá ligado? Sim, sim Ui, eu quase, quase Joga aqui, ó Pelo amor de Deus, ó Já dá pra dar umas empanadas, não dá? Acho que dá Dá Você quer comer, né, o restinho E agora, Zezinho, quer fazer o seu? Ah Quer que eu faça? Não, eu tô perguntando se você quer mozer Você tem que querer Eu quero Então vem cá, vou colocar com você Hora de você moer Uhul Hum Hum Gostoso, rapaz Olha O que? Quando eu tiver com raiva Dá pra ficar fazendo isso aqui, ó O dia inteirinho, Zé O dia inteirinho Tá desestressando? Despertando toda a sua raiva? Tô Muito bom, Zinho Mas tem que deixar só o pó da gaita? É Tipo assim, o do Havanha, ó Não vai misturar e confundir o meu com o seu Não O do Zé mais escuro Ô, mas vai ficar muito apimentado isso aí O salgadinho é sardito Ah, agora que o Zé vai comer Tá bom, né, Zé? Tá bom Vamos colocar o Zezinho aqui, ó Ó, o do Zé Ó, ficou certinho Perdeou tudo E pra finalizar, vamos colocar aquele cebolito Pra fazer um de cebolito Que eu tô ligado, tem muita gente que gosta de cebolito Mano, esse aqui tem cara de que vai moer facinho, ó, Ravanha Vai Olha esse aqui, olha Nossa, molezinha E colocar o nosso Nosso cebolito deu bastante, ó Deu mesmo Pronto Temos todos aqui os nossos sabores O meu é esse aqui O seu é esse aqui E agora é a hora da gente Empanar Empanar Então vamos começar Vamos pegar o nuggetzinho aqui, ó A gente vem aqui Ovinho E, ó, a gente vai passar Não, passa no seu No meu? É Aqui, ó A gente vem Dá aquela, ó Carregadinha A gente vem passando Vem de novo? Não precisa passar de novo Não, bagulho doideira Quero que fique bem cobertinho, ó Uma vez só, acho que já fica bom, já Ah, não sei, hein Eu tô colocando bastante, hein, ó Nossa senhora É um monstro Ok, vamos fazer aqui Do ravoinha Ravoinha é esse aqui, ó Você quer que faça duas vezes Ou uma só? Uma só Uma só? Uma só É o ravoinha que tá falando E aí, Zé, você quer o seu quantas vezes? Duas vezes Pra pegar bem Ó Mas esse aí vai ficar muito ardido Se fizer duas Você vai comer tudinho É, porque a maioria fica aqui, ó Mas esse aqui pega mais, ó Olha como é que tá o monstruoso Olha só E aí agora a gente vai fazer o O de cebolitos Esse aqui tem caras que vai pegar bem, mano? Não vai mesmo, vai grudar muito Uma vez só já vai grudar um monte Olha lá, ó Acho que esse aqui eu não vou nem passar Eita Não precisa, não precisa, não Ó Temos aqui os nossos quatro Mas eu acho que é bom fazer mais um de cada, né? É, aí cada um deve experimentar o do outro, né? Então vamos fazer mais um de cada Só pra ver aqui Uma passadinha só, bem fininho Uma fininha, tá bom O ravoinha tá encucado que é só uma passadinha Tá com miséria, tá querendo fazer mais nugget Não é, eu acho que fica melhor Aqui Mas é o seguinte, rapaziada Bora, bora empanar tudinho aqui E aí a gente volta só pra fritar Bom, é o seguinte, rapaziada Eu sei que tá um pouco diferente a câmera aí Mas é porque a outra acabou a bateria E o seguinte A gente não vai utilizar óleo nenhum Pra fritar os nossos nuggets A gente tem essa fritadeira elétrica aqui, ó Que não vai nada de óleo Então a gente vai utilizar ela Tem essa bandejinha aqui Que vai ser onde a gente vai colocar Os nossos nuggets Então vamos colocar tudo em ordem aqui, ó Tchutchu Colocar um do lado do outro, ó Bonitinho Aí a gente pega os dois Doritinhos e coloca aqui A gente pega os outros dois Doritos e também coloca aqui E a gente pega os de Cebolitos Coloca no meio Nossa, vai caber certinho, quer ver? Perfeitinho Ó Bonitinho, hein? Bora coloca aqui E quanto tempinho? Ó Segundo o próprio aparelho Nuggets De 10 a 10 minutos Eu acho que a gente pode colocar uns 12 Não Uns 12 minutos a 200 graus Tá falando 15 lá Mas não tá congelado Então uns 12 deve dar, né? Enfim, rapaziada A gente vai fritar aqui E depois Vamos experimentar Os nossos nuggets Bom, seguinte A gente já tirou todos aqui, né? Todos os salgadinhos Eles estão, ó Fritinho E chegou a hora da gente Obviamente experimentar, não é mesmo? É mesmo Então, ó Vamos fazer o seguinte Como cada um escolheu um Vamos fazer assim A pessoa tem A pessoa tem que comer o dela E comer metade do amigo Pode ser Pode ser? E, espera Aí vai ver qual ficou melhor ou não? É, a gente vai ver qual ficou melhor Então, né? Não, não tem essa do meu Não é ali, ó Vamos fazer o seguinte Esse aqui é o seu, né? Pode pegar aqui Ah, não é corta metadinha? Não, esse aqui é seu Você vai comer inteiro, sozinho Vai Quer comer já? Pode Esse aqui, metade pra mim e metade pro Zé Só, Zé, pega aí Mas esse aqui é o seu Do Ravoné Nossa, tá muito quente Tá cru? Eu acho que não Você acha que tá cru? Eu acho que não Tá quentinho Tá quentinho Ah, não mudou muita coisa Mudou? Mudou? Ô louco Olha os meus bolitos Tá, e agora Qual você quer experimentar? O do Zé O do Zé? É, porque eu acho que vai ser pimentado Então tá Esse aqui é do Zé O Zé pode pegar Não, depois você pega o seu Na verdade Vamos fazer uma troquinha Que esse aqui é menor, né? É, menor Ele come inteiro Ele queria um duplo, né? Aqui, ó o seu duplo Passado Duplo Ó Vamos lá, hein? Tá frango? Não ficou tão ardido Quanto esperava Só que eu não posso Me dá, pô? Pô, eu vou comer Vou pegar o meu papo Ele tá um pouco ardido Tá, mas Não é igual ao seu jardim Agora é o do João Agora é o meu? Os brutos O bruto? É Tá, isso aqui é metade pra você Metade pro Zé Pode escolher Ô Zé Esse aqui é o meu Hum Ficou bom Ficou bom É a diferença Falou que não muda Esse aqui mudou E aquele outro O meu eu não senti Muita diferença não O outro Tá bom Mano Dá pra sentir bastante O gosto dos Cheetos Não Bastante sim Também não Mas Dá, né? Isso dá pra sentir bastante Tá E agora falta o último Que a gente combinou Pode fazer um pouco diferente Que é o Os Cebolitos E vamos lá, né? Vamos ver se tem gostinho de cebola Campeão É o campeão Hum Ficou bom, né? Ficou bom Não é de ninguém Cebola até é neutro É o neutro É o melhor Mas vamos lá, Ravon Vamos fazer um top 4 aí Primeiro O último Na sua conspiração O meu Porque não teve gosto de nada O seu? Parece que o Doritos queimou E não ficou sem gosto Terceiro O do Zé O segundo O seu Depois do Cebolitos Na verdade O seu e o do Zé Ficou bom O meu e o do Zé? Ficou bom pra caramba O do Zé ficou bom? Ficou, porque eu gosto de coisinha ardidinha Eu gostei Ficou bom Na verdade o seu e o do Zé É, mesma coisa Ficou bom pra caramba Eu se eu fosse fazer um top 5 Eu colocaria o Cebolitos em primeiro É, o Cebolitos em primeiro Eu colocaria o do Zé em segundo O meu em terceiro E o do Ravon em último Porque o Doritos queimou, parece É, eu não sei explicar o que aconteceu E o Zé ainda não comeu todos É Não Mas é, come aí E aí, Zé Hum Ficou bem a pimentadinha, sim Ficou bom Tá, agora você vai pegar O de cebola Esse aqui, ó Esse pequenininho aqui, ó É, que é o meu E agora? E agora O de cebola Não, Zé, tudinho Como é que eu... Aí vem cá, Zé, vem cá Diz aí pra mim Qual o seu veredito? Primeiro Esse De cebolitos Segundo Acho que o meu Não, não é porque foi Eu gostei bastante Terceiro do Jão Terceiro do Jão E o meu que ficou sem gosto É Mas é isso, rapaziada Como eu falei pra vocês É... Mano, querendo ou não Muda, né? Muda Mudou bastante Tipo, a gente não pegou E fez o Nuggets E empanou Talvez pegasse mais o gosto ainda É Só que como ainda tem a casquinha do Nuggets Assim, ainda ficou um pouco... Ficou um pouco mais crocante Sim, mas mesmo assim Eu acho que não fez tanta diferença não Então se algum dia você quiser Sei lá, inventar alguma coisa na sua casa Faça aí que vai valer a pena Super recomendo Ficou bem show Bem da hora essa nossa experiência Mas é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Já sabe, deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito Até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau